O grande ensinamento que o Salmo 37 nos traz é que a bênção de Deus pode não ser imediata, mas é verdadeira e duradoura. Não deixe que o tempo e o falso progresso dos ímpios te afastem do caminho verdadeiro. Confie em Deus e na sua palavra, no momento certo, Ele o abençoará. Olá, você está no canal Caminhos de Luz e eu sou a Cleo Rocha e te convido para se inscrever e compartilhar esse vídeo se assim o desejar. Gratidão! Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os seus desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele ranja os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a medigar o pão. Compadece-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração e os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se com a árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pude encontrar. Noto o homem sincero e considero reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam neles. Assim é. Legenda por Sônia Ruberti